A gente cantava essa próxima canção no começo do show e aí a gente conseguiu finalmente descer pra Santos, tocar numa outra cidade, era uma coisa incrível. A gente pegou uma Kombi e foi, né? Foi e a gente teve que tocar a música seis vezes. A gente começava com a música conhecida que a gente teve na televisão cantando essa música e aí todo mundo reconhecia, ah, olha os caras, entendeu? E aí no meio do show, quando já tava caindo e o pessoal já tava sem paciência, a gente tocava de novo. E aí pra terminar, pra ficar super astral e terminar lá em cima, a gente vai fazer como vai fazer hoje. A gente vai tocar essa música pra vocês. Sonífero a Ilha! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não! Soca a paleta! Olíminha! 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 Aplausos Cheetos! Cheetos!